O Fortaleza fez uma temporada muito abaixo do esperado e por muito pouco não foi rebaixado no Brasileirão. Com isso, a diretoria já vem planejando uma reformulação em seu elenco com reforços pontuais para 2021. E por isso eles já vêm trabalhando forte nos bastidores. Por sua vez, o Leão tem no calendário as seguintes competições. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Cearense e também a Copa do Nordeste. Então no vídeo de hoje, vamos falar exclusivamente do Fortaleza. Ver quem já vestiu a camisa do tricolor para a nova temporada. E quem ainda pode chegar, onde eu vou te dar detalhes sobre cada negociação. Muito prazer, eu sou Douglas Luan e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui você fica muito bem informado sobre tudo que rola no mercado nacional e internacional. Então já se inscreve e ativa o sino de notificações. Não esqueça também de apoiar o vídeo deixando seu like, que apoia o meu trabalho. compartilha, que ajuda na divulgação e comenta suas opiniões. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Então agora, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos começar falando de quem chega no Fortaleza. Igor Torres vai seguir no time em definitivo a partir dessa temporada, após um período de empréstimo. O atacante de apenas 20 anos firmou um vínculo até 2024, após deixar o tabuão da Serra do interior de São Paulo, que ainda vai manter 25% de seus direitos econômicos. O restante, agora pertence ao Fortaleza. Mais um que fica em definitivo após um período de empréstimo é o volante Ronald, que pertenceu aos Juventus de Santa Catarina. No contrato, ele tinha uma cláusula de compra que foi exercida pelo Leão, que pagou R$ 1 milhão para ter 60% de seus direitos econômicos. O contrato tem validado até 2023. Matheus Jussa foi anunçado pelo Fortaleza. O volante pretence ao oeste de São Paulo e chega no tricolor emprestado até o fim deste ano. O jogador de 24 anos defendeu o Internacional na última temporada, onde por lá ele não teve muitas oportunidades. Porém, no Fortaleza, há tendência que ele tenha um papel importante no elenco. Fora dos planos de Wagner Mancini no Corinthians para a temporada, o volante Ederson é mais um anunçado pelo Fortaleza nessa posição. O jogador de apenas 21 anos chega no tricolor cearense por empréstimo até o fim deste ano. Ainda no meio de campo, Lucas Crispim também foi confirmado no Leão. O meia de 26 anos se destacou com a camisa do Guarani na temporada passada e agora chega sem custos ao Fortaleza com um contrato até o fim de 2022. Já no ataque, Robson foi confirmado no tricolor cearense. Aos 29 anos, o atacante chega após não renovar com o Coritiba, que apesar do rebaixamento, Robson teve um destaque no Brasileirão. Agora com o Fortaleza, o jogador firmou um vínculo até o fim de 2023. Até agora, então, são apenas esses reforços já confirmados no Fortaleza para a nova temporada. Na sequência, então, veremos os jogadores que estão em negociação. Para a lateral direita, Daniel Guedes está em negociação avançadas com o tricolor, podendo ser confirmado em breve. O atleta chegará por meio de um empréstimo até o fim deste ano, onde pertence ao Santos, que já até liberou o jogador para firmar um contrato com o novo clube. Por sua vez, a negociação está em fases finais, onde o lateral direito, de 26 anos, tem ainda que ir incidir o seu contrato com o cruzeiro, já que ele estava emprestado até o fim deste ano. Contudo, faltam apenas alguns detalhes, e nos próximos dias, Daniel Guedes deve ser confirmado como novo reforço do Leão para a temporada. Atrás do zagueiro, o tricolor tem interesse no zagueiro Luiz Otávio, destaque da Chapecoense, no acesso para a Série A. Por sua vez, o Fortaleza sinalizou uma primeira proposta de R$ 500 mil, valores que não agradaram o time de Chapecó. O zagueiro, de 28 anos, tem contrato com a Chape até o fim deste ano. Mesmo assim, a Chapecoense não vai liberar facilmente o jogador, já que tem planos para ele nesta temporada. Há menos claro que o Fortaleza apresenta uma oferta ainda maior. Por sua vez, o tricolor segue com esse nome no seu radar, porém é uma negociação mais complicada. Desse modo, o Fortaleza vai ao mercado em busca de outras opções para o seu sistema defensivo. O nome do atacante Neilton pode ser mais um reforço para o ataque do Fortaleza. Ele é uma indicação de Anderson Moreira. As informações que temos é que na semana que vem, a diretoria do Leão vai se reunir com o empresário do jogador para discutir detalhes da contratação. A tendência é que ele seja emprestado até o fim deste ano. Atualmente, Neilton tem contrato com o Coritiba até 2022, e o Coxa deseja emprestá-lo justamente para aliviar as suas contas nesta temporada, já que o clube vai disputar a Série B. O atacante Marcos Guilherme também interessa ao Fortaleza, que já negocia a contratação do jogador que pertence ao Internacional. Os moldes são por meio de um empréstimo até o fim da temporada 2021. A diretoria do Leão confirmou o interesse e ainda afirmou que existe uma negociação entre as partes, onde um acerto ainda não foi costurado. O atacante, de 25 anos, acabou perdendo espaço no Colorado e por isso vê com bons olhos uma mudança de áreas, visto que por lá ele terá ainda menos espaço neste ano. O contrato de Marcos Guilherme com o time gaúcho vai até 2022, e o empréstimo é visto com bons olhos para aliviar a folha salarial do elenco do Internacional. Bom galera, então essas são as negociações do Fortaleza para 2021 e os jogadores que já foram anunciados. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Então meu muito obrigado pela presença e decada de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri